O Tribunal desencadeou hoje cedo uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A Camille Mantovani conversa com a gente agora e tem informações desse trabalho policial. Boa tarde, Camille. Oi, Fabiana. Uma ótima tarde para você e para quem nos acompanha. Pois é, a Polícia Federal de Arassatuba realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas nessa manhã. A Operação Siren foi executada em resposta às investigações da Polícia Federal, que indicaram a atuação de uma organização criminosa especializada na intermediação do envio de drogas, de narcóticos, com foco na cocaína. Essa droga era transportada da Bolívia para o estado de São Paulo. Durante a execução dessa operação, foram cumpridos cinco mandatos de busca e apreensão. Três em Arassatuba, um em Amparo e um na capital do estado. A ação também envolveu a execução de quatro mandatos de prisão temporário. Os policiais também apreenderam aparelhos eletrônicos e passaportes dos suspeitos. Os materiais recolhidos durante a operação estão sob análise, porque agora as autoridades buscam a localização de mais envolvidos nesse esquema criminoso. Fabiana. Está aí, né? Um trabalho importante da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Estamos na Rota Caipira do Tráfico, né? E muita droga que passa aqui pelo nosso interior de São Paulo vem de países vizinhos. O Brasil é gigante, tem uma linha de fronteira enorme. Não damos conta aí de fiscalizar toda essa linha de fronteira. Então, o traficante consegue fazer o transporte dessa droga aqui para o interior do nosso país. E depois distribui aqui por várias regiões. Então, é comum a gente mostrar aí apreensões de droga nas regiões aqui do nosso interior de São Paulo, né? A Aracatuba, onde foi desencadeada parte dessa ação aí. Presidente Prudente, São José do Rio Preto e outras cidades aqui do interior de São Paulo. Polícia fazendo o trabalho e combatendo o tráfico aqui do Brasil. Ô, Camille. Exatamente, Fabiana. Uma operação muito importante, até porque essa droga, ela saía da Bolívia e teria destino à capital do estado, né? Aqui para São Paulo. Então, uma operação da Polícia Federal de Aracatuba, muito importante para combater o tráfico. E se forem condenados, os acusados podem levar uma pena de até 25 anos de prisão. Essa operação também contou com a colaboração de várias instituições, incluindo o Ministério Público Federal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e além da Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil, que demonstra aí uma força, né? Um conjunto no combate ao tráfico de drogas. Todas essas instituições para combater o tráfico de drogas internacional aqui na nossa região, Fabiano. Perfeito, Camille. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Camille Mantovani, falando com a gente e trazendo o último assunto de hoje aqui no Brasil Urgente. Vamos ficando...